O filme do Doutor Estranho no Multiverso de Loucura tá cada vez mais próximo de chegar pra gente E, bom, ainda faltam alguns meses, mas a gente já pode ficar feliz Porque tem muito mais vazamento pra poder comentar com vocês hoje Antes de falar pra vocês a ideia original do vídeo aqui Eu quero primeiro já falar pra vocês sobre um vazamento que saiu pra gente Uma imagem vazada sobre o Tom Cruise, gente Tão falando que o Tom Cruise tá no set de filmagens do Multiverso de Loucura Opa, não estava algumas semanas atrás E ele tava com a barbicha do Tony Stark e com o traje de captura de movimento Só que o que acontece? Pra quem não sabe também, há muito tempo atrás A escolha original pra poder fazer o Homem de Ferro no MCU Era, na verdade, o Tom Cruise Só que aconteceu que Ele tinha um ego muito grande na época ainda Então o que aconteceu? Ele pediu pra Marvel pra poder fazer o capacete do Homem de Ferro ficar invisível Pra que assim ele pudesse aparecer mais no filme, cara Obviamente a Marvel acabou rejeitando essa oportunidade completamente Porque, cara, isso ia te caracterizar demais o personagem na época Escolheram, no caso, o Robert Downey Jr. Que ficou até o ultimato pra gente aqui Entregando pra gente um Homem de Ferro cada vez melhor a cada ano que a gente via ele, né? E o que acontece? O Homem de Ferro do Tom Cruise Ele parece que vai chegar pra gente finalmente agora Neste vazamento também, fala pra gente Esse Homem de Ferro, ele tem três joias de finito no traje dele E ele já matou o Thanos Ele decapitou o Thanos E colocou a cabeça do Thanos num jarro Num pote de líquido pra poder conservar o cara Então, tipo assim Eu acho que é a versão mais fodida do Homem de Ferro até agora Se bobear Então vamos torcer pra que realmente isso aí seja real Porque eu quero muito ver agora, de verdade, esse negócio aí Só que a ideia original desse vídeo aqui, na verdade É pra poder contar pra vocês Tem mais um roteiro vazado, tá bom? Esse aqui eu acredito até dizer que ele é um pouco mais pé no chão Porque ele não tem tantas participações especiais loucas Que nem teve naquele primeiro vídeo lá Que tá aparecendo pra vocês aqui na tela Aqui agora, aqui o card Pra você dar uma olhadinha Caso você não tenha visto ainda E aquele vídeo lá, na verdade, velho Ele tá o maior vídeo do meu canal, tá? Muito obrigado a todo mundo, tá? É mais um roteiro vazado Então vocês já sabem o que eu vou falar, né? Possíveis spoilers Tomem com muito cuidado E fiquem com sua própria conta e risco agora, beleza? Então, por favor, já deixa seu like Se inscreva no canal E ativa as notificações Que isso me ajuda pra caramba E você vai me ajudar mais ainda Se você compartilhar esse vídeo aqui com os amigos de vocês, beleza? Manda pra todo mundo Manda pra tia Manda pro tio Manda pra avó Manda pro avô Manda no grupo da família Mesmo aquela família que você não gosta muito Mas manda mesmo assim pra eles, tá bom? Fala, ó, um vídeo legal pra poder ver Pra vocês aprenderem um pouquinho de Marvel, tá? Então, sem mais longa Bora começar realmente o vídeo de agora, beleza? Então, vamos lá O filme já vai começar pra gente Num salto de dois anos, mais ou menos E vai ser bem depois dos eventos da série WandaVision Que a Wanda acabou, no caso, tornando refém a cidade de Westville Ela foi lá, acabou criando uma vida Tendo filhos, né? O Tommy e o Billy A série da WandaVision acaba com a Wanda se tornando a Feiticeira Escarlate, né? Ela levando o Darkhold, que é um livro demoníaco da vida lá E mantendo a Agatha Harkness presa, mais ou menos, sobre cativeiro Naquela cidadezinha disfarçada, né? Só que acontece, cara O Darkhold, ele é um livro muito manipulador Então, a Wanda, né? Que ela é uma completa noob ainda Tá no comecinho ainda das habilidades dela de Feiticeira Ela vai, obviamente, se tornar muito suscetível aos poderes desse livro E a gente vai ver nesse filme aí O Darkhold se apossando cada vez mais dela E vai começar a utilizar as intenções dela A motivação dela Contra ela mesma, velho Então vamos começar agora A Wanda, no caso, ela vai tá de boa na cabana dela Lá naquele fim de mundo de novo Só que vai aparecer pra gente o Barão Mordo, né? O Cal Mordo Ele com aquela quest dele lá de acabar com todos os magos que existem do mundo Pra que a magia se torne mais forte de novo, né? Aquele nível maluco deveria dele lá Bom, eu não preciso nem dizer, né, velho Que ele vai tentar matar a Wanda E aí ele vai acabar sendo morto, no fim das contas, né? Facilmente, de cara, já E o que acontece, cara? Neste roteiro vazado que eu li Ele é falado pra gente que a Wanda Ela vai utilizar a habilidade das runas contra o Mordo, velho Vai ter um callback da série da WandaV Quando a Agatha Harkins ensinou pra ela Que as runas, se eles são conjurados Por um mago específico Só ele pode utilizar os poderes nesse determinado lugar E, bom O Mordo, a gente não sabia disso aí ainda, né? Pelo que parece Já a feiticea escrazi que é uma noob Ela sabe dessas coisas aí, né? Então, mesmo assim, cara Ela vai acabar matando ele, no fim das contas Ela vai fazer isso num transe Ela vai estar num transe do livro E depois que ela acabar acordando Ela vai acabar ficando horrorizada com o que ela acabou de fazer Porque, né, ela normalmente não mata, né? No fim das contas Aí corta essa cena no filme E aí vai aparecer pra gente o casamento da Christine Aquela personagem que foi apresentada pra gente No primeiro filme do Doutor Estranho A Christine Palmer Que o Steven tinha um tipo de amor por ela Tinha um amor platônico por ela E, bom, não aconteceu nada no fim das contas Só que acontece Ela estará casando Ela vai estar, no caso, casando Não é falado pra gente nos roteiros vazados Quem que é o noivo Eu acho que é o Nick Mas, ainda assim, ela vai acabar casando E no meio do casamento Vai aparecer pra gente a personagem América Chaves Fugindo de uma criatura de polvo Com um olho só na cara Só que acontece Depois que o Doutor Estranho e o Wong Acabaram derrotando a criatura Eles conversaram um pouco com a América Chaves Pediram pizza pra poder ela comer da vida assim Eles acabam descobrindo Que a criatura que eles tinham acabado de matar Era o Shumagora, na verdade O Wong falou que aquele lá Não parecia ser o verdadeiro Shumagora Porque ele é uma criatura De um nível muito alto de poder E não seria tão fácil Pra derrotar ele dessa forma Que ele Shumagora não era o verdadeiro Mas sim um impostor Quem tivesse conjurado ele Ele realmente Essa pessoa não sabia o que estava fazendo E, bom Eu não preciso nem falar, né Quem que é que tinha conjurado Aquele Shumagora fraco Fraco da vida ali, né Sim A Wanda tinha convocado Um Shumagora Uma versão do Shumagora Mais fraca O Wong também achou Que é o seguinte Se aparecer uma versão mais fraca E falsa do Shumagora É questão de tempo Pra poder aparecer o verdadeiro Shumagora É questão de tempo Corta pra gente a cena A Wanda na cabana Sentindo que o Shumagora Ela tinha sido derrotado Ela acaba no desespero Fazendo um pacto Com uma criatura Que estava no livro Que não é falado pra gente Na hora quem que é E ele dá pra ela Um up nos poderes dela Porque ela precisa Capturar A América Chaves É a chave Pra que ela possa Recuperar os filhos dela De volta E essa criatura aí Fala pra ela Ela precisa realmente Capturar a América Então o que que acontece A Wanda Ela ganha um up Nos poderes dela E ela consegue fazer Viagem astral Pra outros universos A Wanda Ela acaba indo Pro universo da América Chaves Por acidente Começa a estudar Mais ainda o Dark Road Naquela região lá Procurando novamente Os filhos dela Ao mesmo tempo E aí o filme volta Pra gente ir pro Doutor Estranho E a gente vê O Wong O Doutor Estranho E a América Chaves Numa pizzaria Eles estão conversando A América vai lá Pede uma outra pizza E começa a fazer Uma analogia De como que funciona Na verdade Viagem Pra outros universos Na percepção dela E bom Ela acaba no caso Abrindo um portal De novo Pra realidade dela E ela vê A feiticeira Escarlate Lá Toda louca Da vida lá Na viagem astral Então tipo assim Esse é o momento Em que o Wong Percebe que a Wanda Na verdade Ela tá muito perturbada E que não é ela Que tá fazendo Aquelas coisas na verdade Ela tá sendo controlada Pelo próprio Darkhold Ou Pela criatura Que tá Dentro do Darkhold Então assim Agora eles sabem Quem é que tinha Feito isso de verdade E aí o Doutor Estranho Ele acaba se dando Pra ele a mesma tarefa De ir tentar conversar Com a Wanda E assim tentar Trazer ela de volta Pro juízo dela A América Chaves E o Wong Eles resolvem lá Pro Camartage Pra poder manter Ela segura E assim eles conseguirem Descobrir mais Sobre a criatura Sobre a criatura E por mais que o Doutor Estranho Converse com a Wanda E ele tente Converser ela De que na verdade Os filhos que ela tinha lá Era nadar de uma pura fantasia Não era real Aquele negócio lá Briga com ele Obviamente o Doutor Estranho Ele tá perto de perder E assim o Wong E a América Chaves Vão lá tentar ajudar ele Puxam ele de volta Pro Camartage Só que infelizmente Acontece um problema Por quê? Porque a Wanda Também acaba Travessando o portal E vai parar Lá dentro Do Camartage E começa a matar Todo mundo Aparece até um Minotauro Da vida lá Que tava ajudando o Wong A pesquisar sobre o Darkhold Mas aí também Ele acaba sendo morto Todo mundo Quase morre lá No Camartage Quase todo mundo morre No fim das contas O Wong Ele acaba sendo capturado Pela Wanda Que aparece pra gente Aquela imagem lá Do Wong Capturado E cara No fim das contas A feiticeira Scarlet Acaba torturando ele um pouco Enquanto corta pra gente O Stephen Strange E a América Chaves Pulando de universo Pra universo Até que eles acabam Parando no universo Em que está O Mordo Supremo O Mordo Mago Supremo Com aqueles dreads Da vida lá O Mordo acaba no caso Capturando os dois E eles são levados Na presença Dos Illuminatis Que é no caso Mais ou menos Como se fosse A Shield Multiversal Sabe Eles vão lá E ficam Protegendo o universo Só que acontece Os membros do grupo São basicamente Os mesmos Que vocês tinham visto Já há um bom tempo atrás Neles incluem A Monica Rambeau Que é a personagem Que aparece frente Em WandaVision Que ganhou os poderes dela Aparece pra gente Também a Peggy Carter No caso Eu acredito que seja A Capitã Carter Da série do What If Aparece pra gente Também A personagem Cleia Que é no caso Parece que uma variante Da Christine Palmer Na verdade De outra realidade E isso eu acho muito legal Porque a Cleia No caso Nos quadrinhos Ela é como se fosse Também um interesse Amoroso Do Stephen Strange Só que essa personagem Ela reside Na dimensão Negra Na dimensão Sombria Aquela mesma dimensão Em que o Dormamo Ele pertence Entendeu Então tipo assim Ela de vez Quando ajuda o Doutor Estranha Sossega o Dormamo De vez em quando E é muito legal Nos quadrinhos Esse romance Entre esses dois Mas eu acho Que vai ser Muito mais interessante Ainda Se na verdade A Christine For uma versão Uma variante Da própria Cleia Porque manteria Até na verdade Sabe A diferença Que no caso A Cleia Ela tem o cabelo branco E a Christine Palmer Ela tem o cabelo Acho que Acho que ela é ruiva Né velho Eu não lembro de cor E também Tem mais dois membros Importantíssimos Do grupo dos Illuminatis O próprio Professor Xavier Não é dito pra gente Se é o Patrick Stewart Ou se é o James McAvoy Eu acho que é o Patrick Stewart Porque é o Professor Xavier Que a gente conhece mesmo E é o mais clássico De todos Ele vai estar Parece que naquela Cadeira flutuante Dos desenhos Antigos Dos X-Men E também O Balder Que no caso Tem gente Nos quadros No comentário Do aquele vídeo antigo lá Que disse que ele é irmão Do Loki Mas ele na verdade É irmão do Thor Ele é um irmão Do Thor E pelo que parece Ele vai ser interpretado Pelo querido e amado Bruce Campbell Que fez pra gente No caso O Ash Da série Ash vs Evil Dead E por que que acontece Também o seguinte O diretor Do Multiverso Loucura Novo Agora Ele é o Sun Rhyme E o Bruce Campbell E o Sun Rhyme Eles são muito amigos Eles fazem muitos trabalhos juntos Tanto que na franquia Do Homem-Aranha Do Sun Rhyme O Bruce Campbell Sempre apareceu No primeiro filme Ele é aquele cara Que decide chamar O Peter De Homem-Aranha No ringue No segundo filme Ele é o cara Que guarda O teatro Da Mary Jane lá Que não deixa o Peter Depois entrar Porque ele tava atrasado E no terceiro filme Ele é aquele cara lá Que se passa de francês No restaurante francês lá Que o Peter Vai pedir em casamento A MJ Então tipo assim Esse autor Ele tá em todos os projetos Do Sun Rhyme Porque eles são Muito amigos de verdade Tá E pelo que parece Ele vai no caso Ser como um alívio cômico Nesses filmes Esse Mob-A Essa participação dele Então cara Eu acho muito legal Essa ideia do Baldur Ser um Que é um personagem novo Pro MCU Né velho Ele ser interpretado Pelo Bruce Campbell Sabe Mostrando uma realidade Até diferente Em que Bom O mistério do universo Do Sun Rhyme Do Tobey Maguire Seria na verdade O Baldur De uma outra realidade Então assim cara Eu acho muito legal Esse bagulho aí velho Sem brincadeira Só que acontece Os Illuminati Os Illuminati Eles vão tentar Eles vão ficar debatendo Se eles devem matar O Doutor Estranho Que a gente conhece E no caso Manter viva A América Chaves Ou não E aí no caso No final das contas A Cleia convence o grupo Porque ela no caso É uma conselheira na verdade A manter eles vivos Porque eles podem pegar Mais informação Do que que tá acontecendo Na verdade E obviamente O Doutor Estranho Acaba agradecendo ela E ele vai lá E convence O grupo dos Illuminati Que na verdade Quem tá botando em risco A realidade Não é ele Mas sim A própria Feiticeira Escarlate A Wanda Que tá fazendo Essa cagada toda acontecer Só que aconteceu A Wanda Ela acabou viajando Para outra Para essa realidade aí Em forma astral E acabou possuindo O corpo de uma outra Wanda dessa realidade Nova aí E o que acontece Pelo fato de que A Wanda da nossa realidade Ela tá muito poderosa E corrompida também Pelo Darkhold Essas corpos Que ela possui Ele começa a deteriorar Muito mais rápido E aí no caso Obviamente Essa Wanda Acaba invadindo A reunião Dos Illuminati Ela vai lá Mata todo mundo Do Camarotage também Ela vai lá também Briga com a Maria Rambo Briga com a Peggy Carter Briga com o Baldur Briga com o Xavier Briga com todo mundo Exceto no caso A Cleia E o Doutor Estranho E ela acaba matando Ela mata todo mundo Do grupo lá E bom No caso Vai lá e de novo O Doutor Estranho E a America Chaves Vão lá e pulam Para outra realidade Só que depois que a Wanda Acaba derrotando Uma porrada de gente E no caso O Doutor Estranho E a America Chaves Conseguem escapar Do Camarotage Nessa realidade nova aí A Wanda Acaba voltando Para a fazenda De onde ela estava Nessa versão Dela estava E que tinha os filhos dela Os filhos dela Acabam atacando ela Porque eles sabiam Que não era a mãe deles Era uma figura sombria E aí no caso A Wanda acaba descobrindo Que ela estava sendo manipulada Esse tempo todo E que ela estava sendo controlada E aí a Wanda vai lá Volta para o MCU Volta para o corpo dela real E assim ela vai lá E liberta o Wong Ela pede desculpas para o Wong E assim eles vão lá E se encontram Com o Doutor Estranho E a America Chaves Eles vão lá Aí a feiticeira vai lá Pede desculpas Porque ela estava sendo manipulada Na verdade No fim das contas E assim é descoberto para a gente Que durante todo esse tempo A criatura que estava Controlando a Wanda Dentro do Darkhold Era o verdadeiro Shumagoraf Aí o verdadeiro Shumagoraf Aparece Na frente do grupo E assim A feiticeira Escarlate A Cleia E a America Chaves Vai lá e faz um trio Da vida assim No mesmo estilo do Ultimato Para poder enfrentar O Shumagoraf Com as criaturas dele Enquanto o Doutor Estranho E o Wong Na verdade são os responsáveis A derrotar ele de verdade Aí depois da batalha final E o Doutor Estranho No caso Ele oferece ajuda Para poder ver Se consegue ajudar ela A recuperar os filhos dela De uma forma um pouco Mais de boa E aí a feiticeira Vai lá e fala Na verdade Que ela tem outros planos E que ela precisa E visitar uma velha amiga dela A Agatha Harkness Como já é de se imaginar Aí a America Chaves Termina se tornando Uma aprendiz Do Doutor Estranho Do Wong Enquanto a Cleia Volta para a realidade dela Para ver se consegue Recuperar um pouco Das merdas que aconteceram Enquanto a Wanda Estava lá Destruindo todo mundo No meio tempo Só que também O que acontece Nesse vazamento É dito para a gente Que existem mais Duas coisas que acontecem Só que não é dito para a gente A ordem que aparece na verdade E entre elas está A participação do Loki Sim O Loki aparece nesse filme Em alguma cena Eu acredito que seja O Loki da série E também O Peter Parker E a Agatha Harkness São mencionados Durante o filme E para finalizar também O filme tem duas Cenas pós-créditos Bom, esse foi o vídeo de hoje Tá bom gente? Muito obrigado Todo mundo que viu Esse vídeo aqui até o final Cara, eu amei demais Realmente ver esse roteiro aqui Eu acho que ele é bem Pé no chão Eu não sei vocês não Mas eu acho que Esse roteiro aqui Ele tem mais chance De ser o verdadeiro Do que aquele outro lá Tá? Mesmo assim Por favor Coloca nos comentários O que você achou Desse vídeo aí Compartilha com os amigos De vocês E deixa o seu like E se inscreve no canal Porque isso me ajuda Pra caramba Dessa forma, tá? E coloca nos comentários Cara, você acha realmente Que o Loki vai aparecer Nesse filme, cara? E se ele aparecer Qual versão você acha Que ele vai aparecer? E mais importante de tudo Você acha que vai ser Qual Homem-Aranha Que vai aparecer Nesse filme também Pelo que parece? Eu acho que poderia No caso ser o Toby Tá? Por causa que é um filme Do Sunrise Então o Toby Ele estaria também Nessa patota aí Juntos, no B.A. Então assim Esse foi o vídeo de hoje Tá? Muito obrigado E eu deixo vocês Pra um próximo vídeo Beleza? Então por favor Cuidem-se Porque tá muito complicado A situação aqui agora Beleza? Então eu deixo vocês por aqui Falou, valeu E tchau, tchau 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 E tchau, tchau